E aí, tudo bem? Alexandre, na hora da com você, né? Continuando aqui. Eu falei de canais de venda, citei um pouquinho sobre integração, tá? E é uma dúvida que a gente sempre vai respondendo também nas lives, né? Porque o pessoal vai perguntando, ah, fui aprovado em tal lugar, como que você lida com isso? Como que você consegue integrar todos os seus produtos ou todos os seus anúncios do Mercado Livre? A gerir um estoque, como que você faz isso? Não tem como, tá certo? Quando o seu negócio vai tomando uma certa proporção ou dependendo do produto que você trabalha, você agir sem software, tá certo? Se você é um importador, aquele produto vai esgotar, você tem que ter uma previsão daquilo, você tem que, com o software, você consegue ter curva ABC, você consegue saber qual produto que vende mais, ao mesmo tempo você consegue pegar essa informação, trazer pra uma curva de compras, pra que você seja mais assertivo dentro das suas compras. Então hoje o software, o hub de integração, é uma realidade e uma necessidade. Como eu falo e sempre falei e sempre vou falar, não existe melhor software, não existe melhor ERP, não existe melhor hub, não existe melhor nada, tá? Quando a gente fala de software, independente de qual a solução que esse software está te trazendo, com certeza existe um concorrente pra ele no mercado e existe, sim, o que mais se adequa à sua realidade, e não o que é o melhor do Brasil. Não existe uma realidade de falar, aquele software é o melhor que existe no Brasil, tá? Por quê? Porque cada negócio tem a sua particularidade. Então o que eu costumo orientar e o que eu costumo fazer é colocar numa folha tudo que é essencial dentro de um software. Tudo que é essencial pra você dentro de um software. E você vai tendo ali, né, as suas prioridades dentro que é essencial, tá certo? Então, ah, olha, uma coisa que me incomoda muito é a mensagem automática. Escreve lá, mensagem automática. Ah, não, eu preciso que ele tenha uma integração, às vezes, com algum fornecedor de cross docking. Coloca lá. Ah, eu preciso que ele seja integrado com essa, essa ferramenta, ou com essa, essa, loja virtual, porque é o que eu uso e eu quero continuar integrado. Então coloca tudo isso num papel e aí você vai ligando pra todas as empresas de software. E ao mesmo tempo você vai anotando. Essa me atende nisso, 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 essa nisso, nisso, nisso. Te atendeu nos critérios essenciais pro seu negócio? Aí compensa você parar e ouvir sobre todo o restante que essa ferramenta faz. Por quê? Não adianta você ouvir toda a parte interessante e você chegar no final e falar cara, sem isso aqui não me atende, tá? A não ser que você chegue na conclusão que nenhum software te atende daquele jeito e que não tem um outro jeito de você modelar o seu negócio, tá certo? E eu costumo dizer que tudo que você chega no final e acha que não vai dar certo, veja se o bling não faz. A gente brinca muito, né? Eu sou amigo pessoal do Matheus, da MT Soluções, que hoje é o melhor especialista em bling, IRP, migrações do Brasil aí, com toda certeza, o pessoal da MT manda muito bem. A gente fala muito sobre isso, né? De que vários gaps, várias falhas ou não coberturas por parte dos softwares tem como ser cobertas com o bling. Então você consegue partir pro bling pra executar isso e fazer da melhor forma. Tá certo? Então, coloque isso na lista. Por quê? Pra você crescer nos marketplaces, você tem que estar integrado. Você tem que dar pro teu funcionário uma condição de expedir os produtos rapidamente, você tem que dar pro teu funcionário uma condição de cadastrar os seus produtos rapidamente, de melhorar o cadastro e saber que ele vai conseguir aplicar isso pra tudo, sem ter uma trabalheira. Até mesmo você de pausar o estoque de um item e conseguir pausar em 10 marketplaces diferentes e conseguir pausar 2, 3, 4, 5 mil anúncios diferentes. Até mesmo você conseguir ter uma personalização na tratativa de um problema ou de um produto, uma mensagem que vai pra cada produto que você vendeu. Encontre o seu ponto de equilíbrio. Tá certo? Eu testo e gosto de testar inúmeros softwares, tá certo? Testo muita coisa mesmo. Já vou usando, fui cliente, sou parceiro, sou amigo. A gente vai testando. Às vezes eu deixo uma conta de um lado, outra do outro, porque eu gosto de testar pra verificar o que melhor me atende. Ao mesmo tempo também eu sou muito maleável no sentido de me adequar a algumas situações, desde que ela não seja uma situação essencial. Às vezes você é coberto nas situações essenciais e tem alguma outra situação que não te agrada 100%. Mas você se adequa àquilo, até porque, como eu falei, não tem software perfeito. Tá certo? Ou às vezes é uma particularidade muito grande do seu negócio, pra que o software não vai compensar que ele faça essa particularidade, porque ele não vai ter demanda, por exemplo. Tá certo? Então pesquisem softwares. Pessoas vão atrás de softwares pra poder performar dentro dos canais, tá certo? Não tô aqui vendendo um software específico. Citei o Bling, assim como você sempre vem passando ideias, é o software que eu uso. Meu, mas cada um tem que usar o software que melhor se adequa ao seu negócio, tá certo? Eu faço mentoria e em momento algum eu imponho algum tipo de software pra alguém. Já tive diversas mentorias de o software ser uma porcaria, a pessoa concordar que é uma porcaria, mas ter uma função ali que é essencial pra ele e eu ter que falar pra ele, cara, isso aqui ninguém tem. Então continua aqui, que é o que você precisa. Tá certo? Mas se integre. Comece em 2019 profissionais, tá certo? Nós falamos muito isso no nosso evento Profissão E-Commerce. Você não é um vendedorzinho online, você não é um vendedorzinho de mercado livre, você é um empreendedor, você é um empresário. Então pra você poder ter um negócio grande, tem hora que você tem que investir. E investir em software é investir em futuro do seu negócio, porque você consegue ir se ativando e deixando redondo num lugar só, acelerar processo, ter qualidade dentro do seu negócio. Tá certo? Então, vamos que vamos. Bora pra cima. Se você quiser deixar aqui embaixo o software que você usa, eu acho muito legal saber aí o que a galera tá usando. Bora, bora, bora. 2019, tá só começando. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo. e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.